E o trabalho desenvolvido nos 38 institutos federais de ensino técnico e profissionalizante espalhados pelo Brasil, foi destacado pelo ministro Milton Ribeiro, que participou do programa de rádio A Voz do Brasil. Esses 38 institutos federais que hoje existem no Brasil, que o Brasil não conhece, eles se, na verdade, eles se subdividem em 670 campi. Eu vou repetir esse número, 670. Você vai num lugar desse e você fica maravilhado. Você vê os meninos se dedicando a alguns lugares até, eles moram ali dentro. Vêm de lugares longínquos e moram, são fazendas, eles moram ali, ali eles preparam alimento, ali eles têm o contato, a aula teórica e prática, por exemplo, no caso de pecuária, no caso também de agronomia, tudo na área técnica.